Quer aprender o passo a passo da maletinha rosa? Uma maletinha simples, mas ela é perfeita, personalizada na frente, eu vou falar sobre tipos de personalizações. E feita tudo no sintético, por dentro ela é impermeável, coloquei dois cursores e aqui tem uma alça de mão. Ela é super fofinha pra presentear. O passo a passo da maletinha rosa será oferecida pelo meu ateliê, Sofie Tereza Costura Criativa. Então, eu convido você a me seguir nas redes sociais. No Instagram, Sofie Tereza Faz, e aqui no canal do YouTube, Sofie Tereza Faz. A lista completa dos materiais e as medidas, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Inclusive, dois vídeos do meu canal, Sofie Tereza Faz, que são exclusivos. Como fazer a personalização da alça chique, e eu explico sobre o vivo, o tão temido vivo. Então, tem um vídeo completinho sobre o vivo. Como passar o vivo, e aí eu espero que você pratique bastante e perca esse medo. E eu utilizei produtos da minha parceira Loja Malu. Então, faça suas compras utilizando o site e utilize o meu cupom de desconto MaluTEM. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou a Camila, artesã do Sofie Tereza Costura Criativa. Seja bem-vindo. Mas antes de começar este lindo passo a passo, se inscreva aqui no canal, clicando no botão vermelho. Curta este vídeo, ative o sininho, comente e compartilhe, para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho do meu trabalho. Um passo a passo super fácil. Vou falar sobre tipo de sintético, sobre tipo de personalização. Vem comigo que essa maletinha é sucesso. Então, o primeiro corte que nós vamos fazer vai ser da aba, da parte da frente, aonde eu vou colocar a personalização. Se você tem filme de recorte, é uma ótima opção pra você colocar nessa parte da frente. A parte da frente, eu vou utilizar o plástico cristal. Esse aqui é o 040, então, ele é um cristal mais durinho, mais firme. Eu cortei num tamanho de 20 por 20, pois eu vou fazer essa maletinha quadrada. Então, peguei, cortei 20 por 20 e vou arredondar utilizando um cone de linha. Esse é o cone de linha nylon 60. Então, arredondo bem certinho os quatro cantos. Olha aqui, ó. Já corta. Então, pega o estilete ou risca e corta. Então, olha aqui. Estou bem certinho. Aqui e aqui. E com o estilete bem afiado, eu faço todo este contorno. Olha aqui, ó. Cortei um, agora eu corto os quatro. Pronto. Arredondei todos os quatro cantos. Vou encontrar o meio daqui de cima e daqui de baixo. Então, junta aqui os cantinhos. Une as laterais. E do outro lado, o oposto, também encontro o meio. Agora, eu vou pegar a parte de trás. Eu vou utilizar, neste caso aqui, eu vou utilizar o sintético verniz. Esse verniz, ele tem um pouquinho de glitter, que é um retalho que eu tinha aqui em casa. E eu queria na cor rosa. Mas tem outros tipos de verniz. Eu escolhi o verniz porque é um brilho que eu quero. Mas você pode escolher qualquer sintético, 08, 09, fica perfeito. Cortei no mesmo tamanho, 20 por 20. E vou arredondar os cantos igual eu fiz no plástico cristal. Por quê? Porque são espelhos, então, eles têm que ser iguais. Pra que na hora da passagem do vivo, eles tenham a circunferência idêntica. Pra que eu possa fazer o canal do zíper e o fole com tamanho igual. E que o anel do zíper se encaixe na frente e atrás igualmente. Então, eu vou pegar o meu cone e vou fazer a mesma coisa. Pronto. Sendo assim, eu tenho frente e trás idênticos. Olha aqui, ó. Contorno idênticos. Nessa parte de trás, eu escolhi que eu vou pôr um forro. Você pode utilizar qualquer tipo de forro. Eu vou escolher um forro impermeável, que é um nylon emborrachado. O nylon emborrachado, eu gosto por conta da resistência, da impermeabilidade. Ele é mais fino, ele é mais delicado, mas ele é mais resistente quanto a rasgos. Olha aqui, ó. Eu consigo puxá-lo e ele não rasga. Você pode utilizar outro forro que você quiser. Eu cortei ele maior. Por quê? Porque é mais fácil pra que eu possa passar a costura sem me preocupar se eu tivesse cortado um tamanho 20 por 20. Então, eu cortei maior, vou passar uma costura ao redor e refilar. Caso você queira, você pode colocar aqui na parte interna do material principal do verniz, você pode pôr um EVA. Então, você cola o EVA com um dedinho menor em todo o redor dele, pra que você tenha ele mais durinho. Essa é uma letinha mais durinha, mas não é o caso, não é a minha necessidade. Então, eu só vou colocar o tecido principal, que é o sintético, com o meu forro. E o meu forro, como eu disse, eu cortei um pouco maior, vou passar a costura e refilar. Pronto. Agora, eu refilo. E vou encontrar o meio também deste espelho. Pronto. Agora, eu encontro o meio, que assim já fico mais fácil. O meio daqui de cima e o meio daqui de baixo, igual o outro, ó. Um simples pique, tá? Pique em cima e aqui embaixo. Agora, vem a personalização deste aqui no cristal. Eu peguei uma alça chique de três centímetros e fiz a personalização com um tamanho máximo de dois e meio. Vou limpar aqui as linhas também. Eu ensino esse tipo de personalização aqui no meu canal Sofia e Tereza Faz. Se você estiver nele, clique aqui neste card que eu explico sobre como personalizar uma alça chique. É uma forma que eu tenho de personalizar, já que eu tenho a bordadeira aqui, ó. Porém, se você tem filme de recorte, também é uma boa opção. Ou se você tem a sublimação, faça esse espelho sublimado. Use a sua imaginação. Se você não tem nenhum tipo de máquina pra personalizar, recorte uma letra e faça como se fosse patch aplique. Olha que legal. O importante é usar as possibilidades. Então, nestes dois piques que eu fiz aqui, eu vou encontrar, eu tenho o meio que eu vou usar a minha alça personalizada. Eu vou colocar aqui, eu preciso de uma alça de uma largura de vinte centímetros, eu fiz um pouco maior. E o nome, eu não posso ultrapassar, ó. Então, eu gosto de fazer um nome de até quinze centímetros, dezesseis no máximo, certo? Pra que eu tenha espaço pra passar o vivo e ainda me sobra espaço pra fazer a curva da minha maletinha. Então, nome de quinze ou dezesseis centímetros no máximo. Vou pegar uma fitinha, essa aqui é a fita Diva, da Adriana Dourado. Amo essa fita Diva. Ela é uma fita de contato, só pra estabilizar. E eu vou colocar aqui na metade do meu pique. Então, aqui está o meu pique e eu coloquei ela aqui na metade. Pra que eu possa colocar a minha alça. Pra ela ficar certinha, pra que, pra ela ficar certinha na hora de colocar a alça chique. Então, ó, coloquei aqui na metade dos meus piques, eu coloquei a fitinha. E agora, eu vou pegar a metade e colocar aqui. Exatamente a alça chique ao meio. Pronto. Assim, eu vou conseguir passar a costura aqui em cima, aqui na lateral, aqui embaixo na lateral. E aí, eu refilo. Feito isso, agora eu passo a minha costura. Eu estou usando na minha máquina um ponto mais largo. Então, passei aqui em cima. Lateral. Aqui embaixo. E aqui do outro lado. Pronto. Agora, eu já posso refilar. Pronto. Pronto, ó. Personalizei. Agora, eu encontro a metade daqui de cima, daqui de cima e daqui de baixo. Então, eu vou unir as laterais. Aqui de cima e daqui de baixo. Agora, a gente já consegue o quê? Colocar o vivo. Hora do vivo. O vivo pode parecer um bicho de sete cabeças, mas eu garanto pra você que não é. Eu sempre falo isso. Eu sempre digo isso pra vocês, que o vivo é uma questão de prática. Não adianta a gente fugir a vida toda do vivo. Vai chegar um dia que a gente vai querer fazer uma peça que fica mais bonita utilizando o vivo. Em questão de estrutura, de armação. E é pra isso que o vivo serve. E eu vou passar o vivo agora, tanto no espelho de trás, quanto no espelho da frente. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, Sofia e Tereza Faz, que eu falo sobre o vivo. Vivo, vença o medo. Está aqui neste card. Clique aqui. Se você não estiver no meu canal, aqui na descrição do vídeo, tem todos os vídeos complementares do meu canal Sofia e Tereza Faz. Esse da alça, agora do vivo. Veja esses vídeos complementares pra que você possa acrescentar conhecimento à sua costura criativa. Eu vou aplicar o vivo na cor pink. Aqui, um vivo de plástico, na cor pink, para combinar, olha aqui. Para colocar o vivo neste espelho do cristal, e o acabamento, ele vai ser aqui em cima. Então, eu preciso de uma tirinha do mesmo sintético, eu cortei numa largura de três centímetros, por um certo tamanho, que eu vou fazer a aplicação dos dois vivos. Frente e trás. Então, tenha tranquilidade agora na hora de aplicar o vivo e bem contornado, pra que fiquem idênticos aos espelhos. Então, eu vou pegar o meu acabamento e colocar a partir daqui de cima. Depois vocês vão entender o porquê. Então, coloquei aqui o acabamento e passa o vivo. Chegando aqui no final, finaliza com o acabamento. Refila. E agora, eu vou fazer desse aqui. Uso um dos piques, ou de cima ou de baixo, e faço a aplicação do vivo igualzinho ao principal. Mesma coisa, coloco o acabamento, passo uma costura. E aqui, ao meio, faço o meu vivo. Não muda nada. Contorno. E aí, põe o acabamento. Acabei. Mesma coisa. Olha aqui, a armação que ele forma. Se formou a mesma coisa. Eu jogo o vivo... Lá pra dentro. Olha aqui, ó. Ele faz exatamente. Agora, eu vou verificar a circunferência de ambos os espelhos. Que, como eu disse, eles precisam estar idênticos. Com a mesma medida, a mesma circunferência. Então, agora, para o fole, eu vou cortar uma vez. Doze por dez. Doze vai ser a largura. E dez vai ser a altura. E cortei também no meu nylon emborrachado. Iguais. Cortei uma alça chique. Cortei no tamanho de dezessete centímetros. Que vai ser aonde eu vou encaixar aqui. No fole. A alça de mão. Cortei dezessete. Uma alça chique de três centímetros. E vou cortar. E vou utilizar também, no material principal, para o canal do zíper, eu cortei no tamanho de... Eu cortei no tamanho de sessenta e um. Eu cortei no tamanho de sessenta e um por oito. E cortei também no nylon emborrachado. Cortei um pouco maior. A sobra dele, a gente refila. Olha aqui, ó. Cortei maior e assim é mais fácil para refilar. Para esse canal do zíper, eu preciso de um zíper deste mesmo tamanho, até um pouco maior. Então, eu vou utilizar o meu zíper pink. Então, eu vou cortar aqui, ó. Vou deixar um pouquinho maior em cima. E um pouquinho maior embaixo. Aqui. Então, eu vou cortar aí uns sessenta e cinco, sessenta e seis. Eu prefiro. E vou fazer o meu sanduíche sintético voltado para cima. Zíper com a cremaleira em direção ao sintético. Deixo essa sobrinha aqui em cima e coloco o meu nylon emborrachado, aonde tem o nylon, onde é lisinho. Eu coloco de frente com o meu material principal e vou passar uma costura rente. Para fixar todo. Não puxe forte o zíper. Você tem que acomodar. Só isso. Passei a costura, agora vou jogar tecido principal e forro para um lado e zíper para o outro. Tecido principal e forro para o outro, para que eu possa passar uma costura de pês-ponto bem bonito aqui. Lembre-se de na hora que for passar a costura, puxe bem o forro, senão ele vai ficar acumulado. Pronto, ó, uma costura bem bonita. Agora, eu vou passar a costura nessa parte aqui de baixo para fixar e para que não saia do lugar. Agora, refila tudo. Pronto, fiz. Agora, eu vou passar dois cursores. Eu vou utilizar um cursor onda e esse cursor lindo escrito feito à mão. Esses aqui são da JJ Fivelas. Adoro esses cursores de lá. Então, eu vou passar de um lado um cursor e do outro outro cursor. Eu acho que fica mais bonito e mais funcional para abrir e fechar a peça. Minha opinião. Se quiser, neste tamanho de peça, passar um cursor só, tudo bem. Mas, eu dou a preferência para, já neste tamanho, já ter dois cursores. Ó, deixo eles aqui, certinhos. Agora, eu estou aqui com a minha peça, eu estou com o zíper lá para cima e a parte do corpo aqui em minha direção. Então, eu vou pegar, vou encontrar esta metade daqui até aqui. Então, eu dobro o meio, ó, certinho. Pareio. Encontro o meio deste lado e deste outro lado também encontro o meio. Pronto, encontrei, fiz um pique. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha alça, que eu cortei de 17 centímetros, e vou colocar exatamente aqui no meu pique. E vou ultrapassar um pouquinho. Vou pegar o meu material principal, que é o do fole, o 12 por 10, e no 10 eu vou encaixar aqui. Feito isso, eu vou virar, que agora eu vou pegar o meu forro. E vou colocar o forro de frente com o forro. E vou acertar todo mundo no seu devido lugar, tudo pareado. Aqui. E não se esqueça de, na hora de passar a costura, a alça estar um pouquinho ultrapassada. Olha aqui, ó. Um pouquinho ultrapassada e centralizada aqui, ó. Olha aqui o meu pique. Ela tem que estar centralizada. E eu vou passar um pezinho de máquina aqui nesta borda. Feito isso, vou jogar forro, vou desvirar. Não tem problema, não refila esse zíper, deixa ele aqui. E jogo também o principal, pro mesmo lado que o forro. E vou passar um pês-ponto bem bonito aqui pra fixar. Puxo o forro e o principal pra ficarem certinhos. Olha que bonito. Agora, eu vou colocar essa parte toda... Agora, eu vou colocar essa parte toda, esse anel, que ainda não está fechado... No meu material principal, através... Não pelo zíper, e sim pela parte de baixo, pra ver se eu preciso acertar. Só pra ver se a circunferência... Deu bom. Acredito que... Eu acredito que sim. Olha aqui. Deu certinho. Ele ultrapassou um centímetro. E esse um centímetro é exatamente o que eu preciso. Meio centímetro do fole, mais meio centímetro do canal do zíper. Ultrapassou um centímetro, é o que eu preciso agora para fechar esta peça. Certinho. Então, esta medida, fazendo as costuras com o pezinho de máquina de meio... Vai dar certinho. Então, vamos lá. Então, vou pegar a outra parte, que está aqui. Vou pegar a minha alça, que já está aqui fixada. Vou colocar aqui, ultrapassar um pouquinho do meu pique. Vou pegar o material principal e vou pôr aqui de frente. Vou fixar aqui com o clips. Pronto, prendi aqui. Agora, eu viro ao contrário, porque eu tenho que pôr o forro. Então, viro ao contrário. E aqui, eu faço um rocambole. Bem justinho. Joguei até ele aqui pra fora. E agora, eu acerto o forro com o tecido principal e passo a costura pezinho de máquina. Não se esqueça da alça, que ela tem que estar certinho no pique do meio. Pronto, agora, desviro com delicadeza. Ó. Desvirei. Ó, fiz o anel. Agora, eu acerto direitinho e passo uma costura. Que nem eu passei aqui, esse pês-ponto, eu passo aqui também. Então, ó. Puxa direitinho. Olha aqui o anel. Feitinho. Então, passo a costura também. Ó, puxa direitinho pra poder não passar a costura em cima da alça. Anel feito. Agora, eu tenho essa parte aqui que tá aberta e essa parte aqui que tá aberta do fole. Eu passo uma costurinha aqui, só pra poder fixar e não me atrapalhar na hora de finalizar a maletinha, tá? Então, passo aqui. E passo aqui embaixo. Agora, já tá pronta pra gente encaixar e finalizar. Vamos encontrar agora os meios, tá? Eu vou encontrar aqui o meio. Vou encontrar aqui o meio do meu fole. Dou um pique. Dou um pique. Aqui embaixo também do meu fole. Então, certinho, costura com costura. Agora, eu puxo e encontro a outra metade. Esses piques serão os que eu vou encontrar lá nos meus espelhos. Aqui no zíper, eu não dou o pique. Eu puxo certinho e faço uma marquinha com a minha caneta fantasminha. Ó. Certinho a minha marquinha. Pronto, agora é só encaixar no meu... Então, agora eu vou pegar aqui a parte de trás. Ó. Vou pegar a parte de trás. Aqui é o acabamento, que é onde vai aqui no meu fole. Então, agora eu vou fazer a aplicação. Então, agora eu vou fazer aqui a aplicação, aonde não tem o zíper. O zíper será lá na frente do meu, do espelho do plástico cristal. Então, esse pique aqui do fole será com esse pique aqui que eu tenho do meu material principal. Eu até marquei aqui mais forte, pra ficar mais fácil de acertar, ó. Então, aqui onde tem o acabamento, é onde vai aqui no meu fole. Prendo, agora eu contorno. Você vai ver que vai bater certinho. Olha aqui, ó. Pique com a minha marquinha. Uma boa medição. Fez tudo isso certinho. Prontinho. Pronto. Agora, eu termino de contornar. Agora, vamos lá. Eu vou passar uma costurinha aqui em cima. Só pra fixar. E vou pôr o meu calcador de vivo. Então, eu vou trocar esse aqui. Vou pôr o meu calcador de vivo. Olha aqui, ó. Ele tem aqui a canaleta. Aqui está o meu acabamento, que é o fole. Então, eu vou passar só uma costurinha aqui de fixação. Pronto. Agora, eu consigo rodar toda a minha bolsinha a partir daqui do meu acabamento. Então, deixa a rente bem certinho aqui o material e... Você precisa da ajuda do alicatinho só pra poder posicionar. E... Já estou passando lá na frente onde eu tinha passado a primeira costura de fixação. Já estou passando na lateral. E já estou chegando aqui do outro lado, aonde eu comecei. Vou puxar a minha linha, já corto. Pronto. Eu já vou passar o meu viés de boneão. Ó, não sei se você consegue ver aqui. Tem uma lombada que é onde está o vivo. Olha a costura, como ela fica bem justinha. Olha aqui, ó. Olha aqui a lombada do vivo, ó. Eu vou trocar de linha pra poder passar já o meu viés de boneão. Porque senão... Não vai ficar legal. Então, ó, a partir daqui que é do acabamento, eu já vou aplicar o meu viés de boneão na cor pink. Por isso que eu troquei a linha. Então, a mesma coisa. Encaixa e passa a costura. E chegando aqui no final, corta... Sela e vira a pontinha pra dentro e passa a costura de acabamento. Pronto. Desse está feito. Agora, a gente vai... Olha aqui, ó. Certo? Bem passadinho. Olha aqui, ó. Agora, a mesma coisa. Estou lá. Aqui tá o meu fole. Passado o boneão, nós vamos colocar o quê? A parte da frente. Este pique aqui... Este acabamento vai aqui no meu pique do fole. Então, pique com pique. Contorno. E a marquinha que eu fiz no zíper, lá de baixo. Contorno. E aqui, a marquinha que eu fiz no zíper, ele vai dar certinho... Ele vai dar certinho aqui no pique. E agora, eu passo o quê? Uma costura aqui embaixo, que é o da frente. E aí, depois a gente passa a costura rodando toda a partir daqui do fole. Então, vamos lá. Chegando aqui no final, eu já emendo o boneão. Sabe por quê? Porque assim eu não interrompo costura. Pra mim é mais fácil. Eu prefiro assim. Que aí não fica tendo que dar retrocesso. Enfim. E eu acho que dá uma forma de finalização mais bonita. E contorno. Tudo. Então, agora é hora de... Então, agora é hora de desvirar a peça. Pega aqui a parte do fundo e vira. Faz isso com os quatro cantos. Se você quiser utilizar o calor do secador, pode utilizar. Contorna bem este vivo. Aqui ele possa, ó, ter um contorno perfeito. Olha aqui, ó. Olha aqui quando eu falo do calcador de vivo. Ele deixa a costura bem próxima. A ponto de você não ver a outra costura. Por quê? Porque a outra costura eu fiz mais afastado do... Porque a outra costura eu fiz mais afastado do vivo. Eu fiz mais na borda. Então, é esse tipo de pensamento que você precisa ter. Qual é o efeito que precisa? O efeito que eu preciso é que o vivo tenha a sua costura mais próxima no final. Então, eu fiz a primeira costura bem próxima da borda pra depois finalizar. É isso. E agora, a maletinha já está pronta. Bem acomodado. Olha aqui o vivo com o zíper. É isso. Dois cursores, eu acho que são... Que é o ideal pra peça. E tá pronta. Essa profundidade aqui ficou de nove. Olha aqui, ó. Alça de mão. Olha aqui que fofura. E por dentro, impermeável, né? Esse é o principal. E fica uma maletinha linda pra você colocar o que você quiser. Ó, adoro o cursor. Né? Com... Eu gosto de colocar dois cursores. E eu gosto, às vezes, de colocar o cursor diferente. Pra dar esse efeito feito à mão, né? Olha o porquê que eu falei que o acabamento tinha que ser na parte de cima do nome. Porque essa maletinha, ela tem a alça aqui, voltada pra cima. Certo? Então, tá aqui uma maletinha quadrada. Ela ficou no tamanho quadradinho. Você escolhe os materiais que você quiser. Você pode fazer com cristal na frente, sublimado, filme de recorte. Como eu falei, fique a sua escolha. E escolha os melhores materiais e faça. Que eu acho que os clientes vão amar esta opção também. Esta é a modelagem. E eu espero que você tenha gostado. E se você gostou da maletinha rosa, curta este vídeo. E se inscreva aqui no canal, clicando no botão vermelho. Ative o sininho. Comente e compartilhe. Para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho do meu trabalho. O passo a passo da maletinha rosa foi oferecida pelo meu ateliê. Sofie Tereza Costura Criativa. Então, eu convido você a me seguir nas redes sociais. No Instagram, Sofie Tereza Faz. E aqui no canal do YouTube, Sofie Tereza Faz. A lista completa dos materiais e as medidas já estão aqui na descrição deste vídeo. Inclusive, os dois vídeos que eu falo sobre como personalizar uma alça chique. E falo sobre o vivo, como utilizar o vivo, como costurar o vivo na sua peça. São dois vídeos complementares do meu canal Sofie Tereza Faz. E também estão aqui na descrição do vídeo, ok? E eu utilizei produtos da minha parceira Loja Malu. Então, faça suas compras utilizando o site. E utilize o meu cupom de desconto MaluTem. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!